Quais sistemas, quais são os principais sistemas que rodam nos smartphones? E quais são as diferenças entre cada um? E aqui, é claro, eu vou listar os principais que hoje em dia estão presentes na maioria dos smartphones. Tem alguns poucos sistemas, mas são mais de nicho. Tem até sistemas Linux Mobile, mas não é o objetivo aqui. Eu vou falar dos principais, os mais utilizados. Que são Android e iOS. Android, sistema operacional presente na maioria dos smartphones. E tem o iOS, que é um sistema operacional presente em dispositivos móveis da Apple. Que é uma empresa bem conceituada, uma empresa de smartphones bem conceituada. Que tem muitos milhões de clientes nos Estados Unidos, principalmente. Mas ao redor do mundo também, muita gente que gosta. Que são iPhones, iPad e Apple Watch. Enfim, os diversos dispositivos móveis da Apple que vem com iOS. E qual a diferença desses sistemas mobile? Desses sistemas para smartphones, Android e iOS. Uma breve visão, uma visão geral aqui, bem breve. Não pretendo me aprofundar aqui, mas são as principais coisas que você precisa ter em mente. Que é... O Android era um sistema operacional de código aberto. Ele é desenvolvido pelo consórcio OHA. Que é o Open Handset Aliens. Que é composto por 84 empresas liderado pela Google. Então você achava que era só a Google que era dona do Android e não. É um consórcio composto por várias empresas, entre Sony, HTC, até a Delta no meio. E é usado por um grande número de fabricantes de dispositivos, né? Incluindo Samsung, Huawei, Sony, Motorola. Enfim, com exceção da Apple, a maioria utiliza o Android em seus smartphones. E ele é conhecido por suas opções de personalização, customização e permite, desde a remoção de aplicativos desse sistema, é claro, alguns, o usuário precisa de um certo esforço para aprender. Mas ele, assim, mesmo assim, ele permite, permite até a substituição completa por versões customizadas desse sistema. Como é o caso do Lineage OS e Grafene OS, que são versões do Android customizadas. Que não são desenvolvidas por esse consórcio aqui. Na verdade, são desenvolvidas por desenvolvedores, por uma comunidade de desenvolvedores independentes. E o iOS? O iOS é um sistema operacional de código proprietário, ou seja, significa que o código não está disponível para qualquer um auditar. Só a Apple, ela escolhe empresas que fazem auditoria para o iOS e só, ou seja, proprietário. Não é um código que fica público para qualquer um testar, modificar. Inclusive, só é possível versões customizadas do Android porque o Android é open source. Você não vê aí uma versão customizada do iOS porque é código proprietário, né? É desenvolvido pela Apple para os seus dispositivos móveis e é conhecido por sua interface de usuário intuitiva, fluida, devido ao casamento entre hardware e software, que é produzido pela mesma empresa. Então, não tem uma série de problemas de compatibilidade, não tem uma série de intermediários ali. É tudo feito pela mesma empresa. Então, eu acho que é um dever de casa que ela tem que fazer de deixar tudo fluido. Algumas vezes tem alguns erros, mas agora a Apple veio deixando bem alinhado as atualizações, lançando atualizações frequentes. É, ela é conhecida por isso aí. É conhecido também como sistema altamente controlado, com pouca liberdade ao usuário para personalização e customização do sistema. É, muita gente reclama da Apple porque ela quer ter o controle total sobre o sistema para que ela consiga, digamos, fornecer a melhor experiência para o usuário, porém, ela acaba tratando o usuário como uma criança, uma babá para o usuário, e não deixa que ele faz nada, ele não tem liberdade alguma ali dentro do iOS. Bom, essas são as diferenças, as principais, pelo menos. Agora eu quero mostrar os prós e contras de cada um e cabe ao usuário decidir se aquilo é uma desvantagem real para ele ou não. Android, por ser de código aberto, ele recebe várias contribuições de empresas, desenvolvedores independentes, sendo aprimorado com mais velocidade. Como tem mais gente vendo o código, como tem mais gente ali com as mãos naquele software no Android, no sistema, mais pessoas podem descobrir falhas, podem acabar desenvolvendo recursos interessantes que todos podem se aproveitar dele, ou seja, a evolução é mais rápida em um sistema de código aberto. E ainda o Android, por ser o mais testado, comparado ao iOS, por exemplo, está sempre na vanguarda, implementando recursos novos e implementações de segurança, como eu acabei de falar. Principalmente implementações de segurança, que é muito importante. A consequência é um sistema cada vez mais seguro, sem precisar impor restrições ao usuário. Então o Android, ele continua evoluindo, continua se tornando mais seguro, mais e mais seguro, sem abrir mão dessa liberdade que o usuário tem. Alguns fabricantes dão mais, outros dão menos liberdade ao usuário, mas o usuário ainda tem um pouco de liberdade no Android. Então não é necessário abrir mão dessa liberdade do usuário para deixar o sistema mais seguro, né? Bom, os prós do iOS é que por ser mais restrito e controlado pela Apple, reduz os vetores de ataque causados por falha do usuário. Então o usuário, como ele é tratado como uma criança, a Apple restringe ao máximo coisas que o usuário poderia fazer que poderia colocá-lo em risco. Então esse talvez é considerado um ponto positivo, com o ônus de restringir a liberdade do usuário de mexer no sistema e tirar coisas ruins do sistema que a Apple impõe ao usuário. Por ser desenvolvido para um único tipo de hardware, é menos suscetível a falhas. Sim, o fato de a mesma empresa desenvolver hardware e sistema, o risco de ocorrerem falhas são menores, comparado a outros fabricantes de smartphones Android aí. E como há poucos intermediários envolvidos, os usuários de iPhone acabam recebendo atualizações muito mais depressa. As atualizações saem muito mais rápidas nos iPhones do que em Androids. E os fabricantes às vezes deixam, largam o usuário na mão. É complicado. A Apple é um cliente diferenciado, então ela precisa prestar atenção nisso de fato. Então esses são os prós de cada um. Agora os contras. Quais são os contras Android? Os contras do Android, atualizações dependem do fabricante do aparelho. E alguns deles não são muito legais com o usuário não, com o cliente não. Demoram lançar atualizações, lança atualizações para alguns modelos, outros não. Enfim, Samsung, está me ouvindo aí? Alguns fabricantes modificam profundamente o sistema adicionando recursos de código proprietário. Aí vem o problema. Android é open source, mas aí alguns fabricantes, como a Samsung, Xiaomi, Huawei, adicionam códigos proprietários dentro do aparelho. Então acaba quebrando um pouco daquela pureza do código aberto, aquela também confiança de que o sistema é seguro de fato e que não contém backdoors, várias propositais. Então, mais um contra para o Android. Outro contra aqui, contém aplicativos da Google e do fabricante, e muitos deles inúteis, que só estão ali para coletar dados e compensar a margem de lucro baixa dos aparelhos. Por quê? Como dispositivos Android têm uma concorrência muito alta, porque quem usa Apple, a Apple fez um trabalho de cativar os clientes, minando eles, impedindo que eles talvez enxergassem fora do jardim, e aí digamos que ela não precisa se preocupar tanto em concorrentes. Por isso que ela lança apenas aparelhos caros, é só uma linha e pronto. Os demais Android têm vários tipos de aparelhos, da classe A à classe D, então a concorrência é muito alta, e por esse motivo eles precisam colocar uma margem de lucro muito baixa, para eles conseguirem vender os aparelhos deles, e aí eles precisam compensar como instalando aplicativos, carregando o smartphone com um monte de aplicativos, e como que eles conseguem monetizar? Coletando dados. Então você verá centenas de aplicativos rodando nos bastidores, que só estão ali para coletar dados. Contras do iOS agora. O usuário tem pouca ou quase nenhuma liberdade para alterar o sistema e instalar aplicativos de fontes externas. Instalar aplicativos de fontes externas pode trazer risco ao usuário que não sabe o que está fazendo. Mas o usuário consciente que sabe o que está fazendo, ele pode obter aplicativos incríveis, usando a FDroid, por exemplo, no caso do Android, algo que é impossível em iPhones. E é praticamente impossível usar um iPhone sem ter o Apple ID, que é um identificador exclusivo associado a cada ação que o usuário faz dentro do sistema. Então quando você liga o seu iPhone, você é obrigado a cadastrar lá um Apple ID, senão você não consegue fazer um monte de coisa, instalar aplicativos de loja, e bom, digamos então que é impossível usar um telefone da Apple de forma anônima se você quiser. No Android é difícil, mas ainda é possível. No iPhone essa possibilidade foi descartada. E por ser de código proprietário do iOS, e portanto não receber contribuições externas, está sempre atrasado em aprimoramento e implementações de segurança. Eu lembro que a Apple começou recentemente a adicionar recursos bem legais que já tinham sido implementados no Android, como controle de permissões, já tinha sido implementado no Android, como questões de NFC, por exemplo, que tem seus problemas também. Enfim, alguns recursos que já tinham sido implementados no Android e a Apple demorou a implementar, né? Esses foram os prós e contras dos dois sistemas mais populares que rodam em smartphones. E rapidinho aqui, quais são os principais fabricantes de cada um só pra você ter uma ideia? A Samsung é uma empresa sul-coreana com 20% do mercado de smartphones Android, Huawei, 15% do mercado, empresa chinesa, Xiaomi, empresa chinesa com 10% do mercado, OPPO, empresa chinesa, 6% do mercado, Vivo, empresa chinesa, focada em aparelhos bem baratinhos, 5% do mercado, Realme, empresa chinesa também, 4% do mercado, LG, outra sul-coreana, 2% do mercado, Sony, uma empresa japonesa com 1% do mercado e a Motorola, não sei aqui, procurei, diz que é americana, americana mais chinesa, não sei ao certo, 1% de mercado. E a Motorola é uma subsidiária da Lenovo, tá? Tem Nokia, tem outros, esses dados são de 2021, tá? E o iOS, obviamente, a Apple, que detém 11% da fatia de mercado. É razoável, mas nem passa perto do Android, né? Então se você está usando um Apple, você estará muito mais destacado em minha multidão.